Mil desculpas pra tentar fugir Sem fundamentos para resistir Até menti pra me esconder de ti Mas seu amor teimoso me alcançou Tua longa animidade me esperou Me acolheu, desmoronou o meu eu Minha vida regenerou O meu passado ele apagou Teterista ele bradou Tudo ele pagou, me salvou Não vou mais tentar fugir E nem fingir que sou feliz sem ti Não vou mais me enganar Vou me entregar Vem me salvar de mim Inventando mil desculpas para escapar Terceirizando a minha culpa para disfarçar A minha covardia O seu amor teimoso me alcançou Tua longa animidade me esperou Me acolheu, desmoronou o meu eu Minha vida regenerou O meu passado ele apagou Teterista ele bradou Totalmente parlo Não vou mais tentar fugir E nem fingir que sou feliz sem ti Não vou mais me enganar Vou me entregar Vem me salvar de mim Vem me salvar de mim Não vou mais tentar fugir E nem fingir que sou feliz sem ti Não vou mais tentar fugir E nem fingir que sou feliz sem ti Seu amor teimoso me alcançou Seu amor teimoso me alcançou Obrigado.